Oh moça por favor faz isso não Chega de coração machucado Te dei várias chances só em vão E agora ninguém me faz mais de otário Oh moça por favor faz isso não Chega de coração machucado Te dei várias chances só em vão E agora ninguém me faz mais de otário E agora ninguém me faz mais de otário E agora ninguém me faz mais de otário Quis sair pisado e deu linha na pipa Mas peguei o contato das suas amiguinhas Eu tô tranquilão, eu tô curtindo a vida Naquela safada eu tô sentando a pipa Naquela safada eu tô sentando a pica Naquela safada eu tô sentando a pica Oh moça por favor faz isso não Chega de coração machucado Te dei várias chances só em vão E agora ninguém me faz mais de otário Oh moça por favor faz isso não Chega de coração machucado Te dei várias chances só em vão E agora ninguém me faz mais de otário E agora ninguém me faz mais de otário Quis sair pisado e deu linha na pipa Mas peguei o contato das suas amiguinhas E eu tô tranquilão, eu tô curtindo a vida Naquela safada eu tô sentando a pica Naquela safada eu tô sentando a pica Obrigado.